O episódio de hoje começa em Rivera, no estado de Ulha, bem pertinho do deserto de Tatacoa, aqui na casa do Ernei. Eu fiquei aqui uns dias na casa dele, conheci várias pessoas, tive o privilégio de conhecer culturalmente mais uma família. E aí, pessoal, então ontem saí aí da casa do Ernei, onde eu havia conhecido cinco cicloviajeiros, cinco cicloviajantes, né? E ontem à noite, chegando aqui numa cidadezinha que se chama Gigantes, eu encontrei a Juliana Newkerman, e a gente vai seguir juntos por alguns quilômetros aí pra frente. Dormimos aqui no Polo Esportivo da cidade, e hoje, cara, dormimos numa rinha de galo. O cara tem uma criação de galo aqui, cinco horas da manhã, os bichinhos começam. Agora, tudo que a gente desceu pra cruzar o rio Madalena aqui, ó, tem que subir pra chegar na lagoa agora. Sete quilômetros de subida, assim, ó. Bora. Cara, muitas graças. Subidinha dura, brother, exigente. Descerramos até a laguna Guatipan. Vai. Tchau, 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 tchau. Bom, já estamos prontos aqui pra deixar a lagoa Guatipan. Ó, passamos dois dias aqui legais. Agora tá chovendo. Aí, ó. A Ju aí passando tempo. Últimos preparativos. Vamos ter que subir a bike. Por aí, ó. Como? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música